A lavadeira do morro para a lavadeira elétrica. Sou insolina, tu és brastente, tu és elétrica, eu sou doméstica. Sou prima da Isolete, do concorrente da frigideira. Eu lavo roupa nas pedras ou no tanque, tu vas batendo tudo dentro do próprio vento. Tu trabalhas de barriga cheia, pela paz estou no vazio. É o filho que me faz energia, é o filho que me faz vida. No final a dois seremos juntas, duas tribas de borracha e a pança de lata. Eu, esse meu corpo sem graça, sem graça. Esse meu mecanismo de carne, e nos cruzaremos numa estrada. Tu caminhando ao ferro velho, eu me dirigindo ao simpério. Tu caminhando ao ferro velho, eu me dirigindo ao simpério. Tu caminhando ao ferro velho, eu me dirigindo ao simpério. Tu caminhando ao ferro velho, eu me dirigindo ao simpério. Tu caminhando ao ferro velho, eu me dirigindo ao simpério. A CIDADE NO BRASIL